...da reunião e solicito, senhores deputados, que a subscrevam, considerando a aprovada. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de parecer sobre a disposição sujeita e apreciação do plenário. Nós vamos suspender por alguns minutos, porque está fazendo uma modificação ali na redação do projeto. ...2019, primeiro turno, altera a Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências, e a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo e da Outras Providências. O autor é o governador do Estado, Romeu Zema Neto. O relator é o deputado que vos fala, Eli Tarquin. Então, nós vamos ler aqui o relatório. É de autoria do governador do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação, na forma do substitutivo nº 1, da comissão antecedente, com as emendas nº 1 e 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do Regimento Interno. A fundamentação. A proposição em epígrafe tem como objetivo alterar dispositivos das leis complementares 81-2004 e 83-2005, para promover a atualização da estrutura e das prerrogativas da advocacia geral do Estado, bem como criaram programas de residência jurídica. Conforme a mensagem nº 22, de 3 de 6 de 2019, em que encaminha o projeto, o governador afirma que as alterações propostas visam melhorar o atendimento das funções de representação, consultoria e assessoria jurídica do órgão ao Poder Executivo, as quais lhe são atribuídas pelo artigo 128 da Constituição do Estado e pelo artigo 132 da Constituição da República. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices de natureza jurídica ou constitucional a impedir a normal tramitação do projeto. Entretanto, apresentou o substitutivo nº 1, em que acatou a sugestão da deputada Andréa de Jesus, a fim de reservar 20% das vagas do programa de residência jurídica a pessoas negras e acrescentou a esse grupo as pessoas com deficiência. Além disso, o substitutivo visa realizar ajustes da técnica legislativa na proposta para, no artigo 12, alterar os dispositivos que tratam das prerrogativas dos procuradores do Estado, no sentido de evitar conflito de competências com a União, à vista do inciso 1 do artigo 22 da Constituição da República e nos artigos 21 e 22, para promover revogações e alterações com o objetivo de ajustar as medidas contidas na proposta às normas estaduais em vigor. Na sequência, em sua análise, a Comissão de Administração Pública considerou a proposta oportuna e conveniente por trazer aperfeiçoamentos ao conjunto de normas que regulamentam as atividades desenvolvidas pela Advocacia Geral do Estado. Ressaltou que os ajustes, além de trazer alterações salutares à organização interna da Advocacia Geral do Estado, tornam mais claras as funções institucionais do citado órgão, sempre alinhadas à sua competência constitucionalmente definida pelo artigo 132 da Constituição da República. Entretanto, com o intuito de acabar, de acatar as sugestões da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Sargento Rudix, a referida comissão apresentou o substitutivo nº 1, respectivamente, a emenda nº 1, que trata da competência da Advocacia Geral do Estado para a realização de acordos preventivos ou terminativos de litígios e a emenda nº 2, que explicita como competência da Advocacia Geral do Estado a defesa de policiais e bombeiros militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciários e sócio-educativos por atos praticados ao regular exercício de sua função, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, lembramos que, conforme a mensagem encaminhada pelo governador e a exposição de multíduos da Advocacia Geral do Estado, que a acompanha, a reestruturação da AGE permanece sustentada nos pilares de austeridade e eficiência, que orientam o governo, tendo em vista que estão acompanhados pela premissa de redução de despesas na própria instituição e nos demais órgãos e entidades do Estado. Nesse contexto, com base na nota técnica nº 2,19 da Secretaria do Estado, Planejamento e Gestão, informamos que o saldo de R$ 2.510.067,47, decorrente da implementação do projeto, é ínfimo considerando as reduções de despesas nele propostas. O secretário ressaltou que a reestruturação apresentada no PLC implicará um incremento de estrutura quando analisado de forma isolada, mas, no contexto geral de reforma administrativa, ainda são mantidos os ganhos de deficiência e economias gerados pela redução de cargos, gratificações e funções. Quer dizer, não cria despesa. Por fim, apresentamos a emenda nº 3, com o objetivo de aprimorar o alcance do comando do dispositivo no capítulo do artigo 16, bem como a emenda nº 4, intuito de acatar as sugestões do deputado Gustavo Aladares, que é explicita como competência da advocacia geral do Estado a defesa dos auditores fiscais e gestores fazendários por atos praticados no regular exercício de sua função, ressalvadas as hipóteses do dolo e de fraude. Conclusão. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 10, 2019, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Administração Pública e com as emendas nº 3 e 4, a seguir, redigidas. Nós estamos acabando de fazer um reparo na emenda nº 3, vamos suspender por alguns minutos. Com as emendas nº 1 e 2 apresentadas pela Comissão de Administração Pública e com as emendas nº 3 e 4, a seguir, redigidas. Desse é o capto do artigo 16 de substitutivo nº 1, a seguinte redação. Artigo 16. As unidades de assessoramento jurídicos das secretarias de Estado e dos órgãos autônomos e as procuradorias das entidades da administração pública indireta do Poder Executivo, com exceção das sociedades de economia mista e das empresas públicas que não se caracterizam pela condição de dependente previsto no inciso 3º do artigo 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, terão funções de coordenação de unidade jurídica e funções de coordenação diária observada a Lei Complementar nº 30, de 1993. Emenda nº 4. Acrescente-se ao artigo 11 do substitutivo nº 1 o seguinte inciso 33, remunerando-se os demais. Inciso 33. Promover a defesa judicial e extrajudicial dos auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais e dos gestores fazendários por atos praticados no regular exercício de sua função, ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude, nos termos do artigo 2º, traço A, da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, e de regulamento. Esse é o parecer, e nós vamos colocar o parecer em discussão e dizer que essa proposta de emenda do deputado Gustavo Valadares já está contemplada no parecer. Então, deixamos de recebê-lo. Em discussão, o parecer. Indago ao senhor deputado se algum deputado quer fazer uma discussão do parecer. Não havendo, nós encerramos a discussão e vamos colocar em votação o parecer que já está com todas as emendas no texto. Então, em discussão, o parecer. Srs. deputados, deputada Laura Serrana, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o parecer. Indago aos deputados se tem, na terceira fase, algum requerimento a apresentar, alguma indagação a ser feita. Não havendo cumprida a reunião, cumprida a finalidade da reunião, agradecemos os... Pode desconvocar. Não que o projeto estava lá. É esse para a gente. Só os outros. Pois é. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Desconvocamos a reunião que estava para uma gramada extraordinária à tarde, às 14h35. Então, ela fica desconvocada. Agradecemos a presença do senhor deputado por estar presente nessa reunião. E já convocamos para amanhã, às 10h, a reunião ordinária. Estão... Só fazer um esclarecimento que o senhor recebeu. Obrigada, você. Não, já falei. Já. Já falei. Então, estão encerrados o nosso trabalho. Obrigado pela presença. Obrigada, senhora 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 Obrigado.